Olá, alunos do curso de especialização em Libras. Eu sou a Suelen, professora da disciplina de Libras 5. Novamente, estou com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência. Isso me deixa muito feliz. Agora, eu vou explicar como está organizada essa nossa disciplina de Libras 5. Eu selecionei alguns textos teóricos para que nós possamos refletir sobre a língua, sobre o seu uso, sobre a sua estrutura gramatical e suas especificidades. Também compilei alguns links que estão dispostos no material de apoio à prática de Libras. E nós trabalharemos esses dois vieses ao mesmo tempo. Então, é importante para que vocês deem conta desses estudos, separar momentos em que vocês possam ler os textos teóricos, mas principalmente momentos que vocês possam praticar a partir desses links que estão compilados no material de apoio. E assim vocês possam se desenvolver quanto ao uso da língua. Com relação às nossas atividades, a primeira atividade é um fórum. Um momento em que vocês terão, um espaço em que vocês terão a oportunidade de pontuar aspectos positivos e negativos dessa pós-graduação, como que foi, se foi importante para a atuação profissional de vocês, a importância da Libras dessa pós-graduação. Vocês farão isso de duas formas, através de um texto e também de um vídeo relacionado ao texto e postarão no nosso Padlet. Um Padlet que foi criado exclusivo para a nossa disciplina. A segunda atividade também está disposta no material de apoio, especificamente ali no capítulo 5. Então, ali tem vários links de traduções de músicas e poesias. Eu quero que vocês assistam, vejam qual vocês mais gostaram, selecionem, estudem, tenha uma visão crítica sobre esse vídeo. Depois vocês vão treinar e vão gravar vocês sinalizando esse mesmo vídeo escolhido. E também irão postar no Padlet. Nessa atividade, vocês farão também comentários, né? Vão escolher o vídeo de algum colega para tecer comentários sobre essa prática, para que de forma crítica e construtiva a gente possa se desenvolver. A última atividade é a comunidade de prática. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber mais, porque já todos nós professores que aderimos a essa prática, a gente vem falando sobre, mas não detalhamos. Então, essa comunidade de prática, ela acontecerá no dia 12 e no dia 19. Vocês serão divididos por polos, né? E os tutores estarão informando o dia, né? Se o polo de vocês ficou no dia 12 ou se o polo de vocês participará no dia 19. Então, os tutores vão informar exatamente. E eu queria ressaltar sobre a importância de vocês participarem dessa oficina, dessa prática da Libras, né? Essa língua em uso, a gente está preparando para que seja bem legal para vocês. Então, vocês já conhecem toda a dinâmica do curso de especialização. Então, nós temos semanalmente o nosso chat. Vocês podem também me enviar mensagem no particular, né? Fiquem bem à vontade quanto a isso. Teremos também a nossa web, né? Que é uma troca online, ao vivo, na última semana da nossa disciplina. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa disciplina e que possam se desenvolver, né? Treinem, usem a Libras diariamente, incorporem isso na prática diária. Bons estudos e uma boa disciplina a todos. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.